Essa é a tigela Super Cat. O que ela tem de diferente? Notavelmente, a altura. Isso é muito importante, porque o gato se alimenta em processo de pinça. Quando o esôfago e o estômago estão alinhados, o processo digestório é muito melhor e mais apropriado. Outra coisa, ela é uma tigela rasa. Dá uma olhadinha só. O alimento está sempre centralizado, não fica, não tem cantos. A terceira coisa é que ela é anti-formigas. Está vendo essa bordinha aqui? Aqui, como eles estão no quarto, eu não preciso colocar água, mas colocando água aqui, a formiga não invade o alimento. Huracão PET, a maior fábrica da América Latina no segmento PET, sempre inovando para você.